Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre os 7 batons que eu mais estou usando no momento que eu tô mais gostando e eu tô gravando esse vídeo a pedidos pessoal porque muita gente tá me perguntando, eu posto fotos no Instagram dos meus looks, das minhas maquiagens, o pessoal gosta eu não sei maquiar bem, mas eu tô aprendendo e pediram pra mostrar minha coleção, não é minha coleção toda, mas são os que eu mais tô gostando no momento então vamos lá conhecer comigo, minha coleção? quero começar com esse aqui pessoal, que é da Maybelline, que é aquele 24 horas, super stay, né? ele promete ficar nos lápis por 24 horas e o meu é essa cor aqui, eu vou deixar na descrição todas as cores pra vocês, tá? então esse aqui é tipo uma cor de boca e eles são dois lados tem um lado da cor e o lado pra fixar o batom pelas 24 horas quando eu uso ele dura realmente bastante naquele dia que você tá sem tempo pra ficar retocando, ele é ideal pra isso então eu uso bastante esse aqui, é um coringa pra mim, tá? outro que eu tô usando bastante pessoal, é esse da Mary Kay que é um rosado, ele é lindo eu ganhei da minha consultora Tati ela mandou pra mim e eu tô amando ele é super hidratante, deixa os lábios super sedosos e eu acho legal do Mary Kay, os batons que tem essa tampinha que já vem a cor aqui aí facilita na hora de procurar no meio de tantos batons, né? eu tô amando e Tati, manda outro, hein? Amei outro batom que eu gosto muito é esse aqui da Make B, da O Boticário é um batom também muito bom, a consistência dele é ótima ele não é tão cremoso e ele nem bate também mas ele fica com consistência muito legal nos lábios deixa bem hidratado também eu gosto muito da cor dele, dura bem e ele tem um tipo de cor de boca também, mas é mais pro rosado, tá? mas eu gosto muito desse batom e é o único que eu tenho dessa coleção quero aumentar a minha coleção continuando com a Boticário, tem esse aqui da Intense cor intensa ele é bem pigmentado, pessoal esse batom aqui fica bem bonito cobre direitinho, fica lindo e ele não chega a ser mate não mas ele é muito bonito, tem uma cor super diferente e eu tô gostando bastante também desse batom ele tem um custo bem legal, ele é bem baratinho mas é um ótimo batom, tem proteção, solar agora eu tenho essa moda aí dos batons mates eu tô curtindo bastante, experimentei vários e dos que eu experimentei, que eu mais gosto, mais uso são esses que eu vou mostrar pra vocês agora o primeiro é o da Dylos que é o batom líquido frufru tá? ele é muito bom, a cor dele é super bonita super diferente eu gosto bastante e ele tem a consistência mais seca do que os outros batons mates na minha opinião, líquido, né? um batom líquido mas eu gosto muito dele, eu acho que essa cor fica super bonita então eu tenho usado ele bastante nas minhas fotos continuando a linha mate eu tenho esse aqui da Quindice Berenice que eu amo essa cor, gente é tipo um laranja, mas ele fica tão bonito tão bonito e sempre quando eu poste foto faz o maior sucesso dele eu vou deixar pra vocês a cor direitinho tudo aqui na descrição da foto, tá? a consistência do batom mate líquido da Quindice Berenice é ótima na minha opinião são um dos melhores eu tenho vários, eu gosto muito deles mas esse aqui é o que eu... e pra fechar, eu vou deixar mais um do Quindice Berenice que eu tô amando esse vermelho nem bem o vermelho, é um vinho é bem cheguei, né? agora pro inverno cadê o inverno, né? então tem inverno, né? mas é isso aí mas ele fica lindo ele tem uma cobertura ótima ele é mate, mas ele não resseca, pessoal os batons mates da Quindice Berenice tem um custo um pouquinho maior mas vale muito a pena com esse que eu gosto bastante e é um vinho muito lindo muito lindo a coleção é imensa mas eu tenho alguns e esses aqui são os que eu mais gosto então foi isso, pessoal esses são os batons que eu mais tô usando no momento que eu tô mais curtindo se vocês gostarem de eu fazer esse tipo de vídeo dá um curte aí deixa um like se inscreve no meu canal deixa os seus comentários que aí eu mostro pra vocês outras coleções que eu tenho que eu gosto de usar eu sou uma pessoa muito velha e idosa então independente de qualquer coisa eu gosto de me cuidar apesar das minhas limitações eu acho que a aparência é muito importante claro que o que vale é o que tem dentro de nós mas eu já falei até isso em outro vídeo o que a gente tem por dentro reflete o nosso exterior então se você tá bem pelo lado de dentro você vai refletir isso do lado de fora você vai querer se cuidar andar bonita, cheirosa, maquiada então é isso eu deixo um beijão pra vocês obrigado pelo carinho de todos curtam aí meu vídeo compartilhem nas redes sociais mandem ideias, comentários, críticas o que vocês quiserem mas não deixem de participar até a próxima e sigam nas redes sociais tchau, tchau 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 tchau